Aos poucos, as peças que fizeram parte de toda uma era da Estação Mogiana vão sendo transportadas. Esses itens também fazem parte do passado de um homem, o seu Antônio Carlos, que começou a trabalhar a serviço do transporte ferroviário em 1957 no interior de São Paulo e desde 1982 aqui na cidade. Essas peças estavam com uma relíquia no meu quarto, tinha um quarto especial, como um museu. Mas a minha casa já estava ficando, não tinha mais aonde pôr. Eu peguei e falei para a minha esposa, eu vou doar isso daí para o museu, porque para mim pôr isso aí para fora, sozinho, só imagina o que eu passei. Eu desmontei isso aqui inteirinho. Vai estar perto da minha casa, eu vou ver a hora que eu quero, tem quem cuide, né? Para mim já estava ficando difícil, é tudo peça aí, a gente passa caos, se deixar escurece tudo. O coordenador do museu conta que a ideia foi de montar um grande acervo permanente, somente com materiais ferroviários. Mas para isso, foi necessário apresentar um texto com diversas informações para que o conselho curador aprovasse a exposição das peças. Contando um pouco da história da ferrovia aqui em Posto de Caldas, que é uma história importante, só que a gente não tinha registro disso no museu. Então, o senhor Torres entrou em contato com a gente, eu, o Gabriel e o Abel viemos avaliar aqui o que ele tinha, achamos muito pertinente. E depois disso, a gente entrou em contato com o conselho curador lá do museu, porque nada pode entrar no museu se não houver esse diálogo, o aval, vamos dizer assim, do conselho curador, para poder realmente ter as peças lá. Eles aprovaram, nós tivemos que fazer algumas adequações lá no museu para receber, porque a gente tem uma dificuldade no museu com relação ao espaço. Aí foram realizadas adequações no museu e agora a gente está aqui para receber, para levar essas peças até o museu. Foram doados dois staffs operacionais, dois telégrafos, um deles ainda em funcionamento e cadeiras antigas. E para explicar o funcionamento dos telégrafos e dos staffs operacionais, ninguém melhor que o senhor Antônio Carlos, que se lembra até hoje como eles funcionam. Explica um pouquinho para a gente como que é, como é que funcionava naquele tempo. Geralmente, o chefe da estação, o telegrafista, ele estava ocupado na estação fazendo outro atendimento. Estava organizando um despacho, vendendo uma passagem, atendendo um público. Cada estação tinha uma chamada, Poço de Caldas, CS, São João, BV, Aguaí, CL, por exemplo, Mococa, MC, Guimarães, MO. Dava isso aí, eu já sabia, estava chamando aquela estação. Os itens chegaram na nova casa. Uma parte da história do Poço de Caldas, né? Quando a gente fala, a gente pensa em Poço de Caldas, não dá para a gente poder não linkar a história de Poço de Caldas com o desenvolvimento econômico que a estação mojiana, depois Fepasa, trouxe. Toda cidade onde tinha uma estação de trem foi uma cidade que se desenvolveu economicamente. Então, isso faz parte da nossa história e é importantíssimo a gente preservar isso. E um local muito interessante, mais adequado, até eu diria, para podermos preservar essa memória, é o nosso Museu Histórico e Geográfico. Nós vamos adaptar ao jeito de fazer história, essa nova demanda, tanto acadêmica, que hoje nas academias de história se discute muito isso, mas também demandas populares. As pessoas querem saber o que fazia um ferroviário do século XIX, eles não querem saber muito de quem usava o trem, eles querem saber como o trem funcionava, quem dava o sangue, quem dava o suor para a ferrovia estar funcionando. Então, esse trabalho com o Sr. Torres não está completo, esse aqui é só um passo de duas semanas de trabalho. Vamos estar agora fazendo uma série de entrevistas com o Sr. Torres para justamente documentar e registrar tudo o que ele sabe sobre o acervo ferroviário da Mojiana. e registrar tudo o que ele sabe sobre o acervo ferroviário da Mojiana.